A parte do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título. Quem é Deus no Antigo Testamento? Eita glória! Pode se preparar, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo de dinâmica. Ou seja, toda sexta-feira, às 9 horas e às 14 horas, estreia nosso vídeo novo com relação à Revista dos Pré-Adolescentes. Por isso que eu peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa aula crente, porque você é bênção pura sem mistura. Mas já aproveita a oportunidade para mandar a parte do senhor todo especial para o meu pastor-presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente da Assembleia de Deus em Itabuna, aqui no estado da Bahia, e também o nosso segundo secretário da nossa convenção, CEADEB. Que Deus esteja te abençoando, meu pastor. O senhor é bênção pura sem mistura. Mas dando o segmento, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos pré-adolescentes do segundo trimestre de 2024, que ele traz por título. Quem é Deus no Antigo Testamento? Boa esta pergunta, viu? É por isso que eu sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, no final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, você pode acessar o nosso blog oficial. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia IBD, e você vai ter acesso ao nosso blog. Depois você clica no menu pré-adolescentes. Em nosso blog você vai ter acesso à dinâmica digitada, e também à lição comentada, onde eu comento por escrito toda essa lição, tá bom? Tudo isso para descomplicar o que você acha bastante complicado. Então, veja só, recomendo você iniciar sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo perguntas para os seus alunos com relação ao título. Mas observe, você não pode responder. As perguntas são feitas por você, amém, mas você não pode ficar respondendo. Com isso, você estará acostumando os seus alunos a não responder, e sempre ficar esperando a sua resposta. Por isso, direcione as perguntas para os seus alunos e não responda nada. Deixe a turma na curiosidade. Aqui você pode perguntar, quem é Deus? Quem pode citar uma obra realizada por Deus no Antigo Testamento? Quem pode citar um homem que foi abençoado por Deus no Antigo Testamento? Quem pode citar também algum homem, algum personagem bíblico que foi castigado por Deus? Eita glória! Se você for ver, essas informações são importantes para o tema que nós estamos estudando. O Deus do Velho Testamento. O que foi que Deus fez? Uma palavra que Deus disse? O que foi que Deus pediu? Tudo isso você pode perguntar a seus alunos. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação ao tema estudado. Faça as perguntas e deixe a sua turma participar. Nada de ficar apressado, professor. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, quem é Deus do Antigo Testamento? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Isso mesmo, o nosso Deus não muda. Agora, a sua revelação é gradativa. Ele vai se revelando ao homem aos poucos, aos poucos. Mas, no entanto, tanto o Deus do Antigo Testamento quanto o do Novo, a sua intenção é que eu me arrependa. A sua intenção é que o homem busque. A sua intenção é se relacionar conosco. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Agora, ele se revela de acordo com a sua vontade, de acordo com a época, de acordo com a situação, entendimento do povo. Mas o Deus é o mesmo. Você percebeu disso? Eu creio que você falou, o Deus é diferente. Deus do Antigo Testamento castigava. Deus do Antigo Testamento andava a matar. Calma, calma, professor, pelo amor de Deus. O Deus é o mesmo. Mas era uma situação diferente, cultura diferente. E nós vamos entender a plenitude da revelação de Deus no Novo Testamento. Mas, no entanto, o Deus é o mesmo. Porque o nosso Deus, ele não muda. Observe, aquilo que era pecado continua sendo pecado. Aquilo que não podia, continua não podendo. Com relação a nossa moral, a nossa postura, o nosso caráter. O que é pecado, é pecado. E Deus não abre mão disso, viu? Vigia! Mas, dando o segmento, vamos para o nosso devocional. Presta bem atenção. Todos os dias, lá no meu Instagram, pegue o endereço, PR Giovanni Santos. E no Instagram do nosso canal, Descomplicando a Teologia, todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Para que você, que é professor, possa pegar e compartilhar com seus alunos. Isso mesmo, compartilhar, fazer perguntas, pedir que eles estejam explicando, falando o que entendeu, e assim por diante. Em nosso Instagram também, toda sexta-feira, preste atenção, assim como em nosso canal no YouTube, toda sexta-feira, isto é, o nosso vídeo com dinâmica, e a dinâmica separado, toda sexta-feira, no nosso Instagram também, nós postamos um vídeo chamada, em um despertador, toda sexta-feira, em nosso canal, referente à revista dos pré-adolescentes. Por isso que eu já peço, nos segue em nossas redes sociais, que você vai estar recebendo materiais gratuitos. É bênção pura, viu? Não dá para ficar reclamando. Em nosso YouTube você tem acesso à explicação da aula, e também a nossa dinâmica. No nosso blog você tem acesso à dinâmica digitada, e a explicação por escrito desta aula. Em nosso Instagram você terá acesso ao vídeo chamada, despertador, e a leitura diária. São materiais para que você possa estar utilizando, na sua sala de aula. Agora vamos para a nossa leitura de hoje, que é a nossa leitura bíblica, que está em Levítico, capítulo 26, versículo 1 ao 18. Recomendo fazer a leitura compartilhada. Isso mesmo. Vamos colocar os nossos pré-adolescentes para ler a palavra do Senhor. Você sabia? Tem muitos pré-adolescentes que só estão lendo a Bíblia na igreja. Então nós precisamos incentivar, motivar os nossos alunos a ler a Bíblia, tá bom? Todas as vezes que você colocar seu aluno para ler a Bíblia, você está no caminho bom. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, onde a Bíblia Sagrada diz, meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, e eu tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Esse é do capítulo 20, versículo 2. Aqui, Deus está se revelando como aquele que libertou a nação de Israel. Eu sou aquele Deus que usou Moisés. Eu sou aquele Deus que mandou as pragas no Egito. Eu sou aquele Deus que libertou vocês da escravidão. Eita, Glória. Deus agora chega a falar no pesado. Eu sou aquele Deus que libertou vocês. Vocês estão livres porque eu libertei. Eita, Glória. Tem vezes que nosso Deus fala forte, viu? Ele não brinca em serviço, não. E precisamos obedecer a sua palavra. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conhecendo mais de Deus. O lá prezado aluno, ao abrir as primeiras páginas do Antigo Testamento, nos deparamos com as obras e ações milagrosas de Deus. Tudo o que o homem produz é a partir de matérias já existentes. Mas com Deus não é assim, pois tudo o que ele criou foi através da sua palavra. Na aula de hoje, vamos abordar a ação e a obra de Deus no Antigo Testamento. Veja só, nós adoramos um Deus que tem todo o poder. E aqui o comentarista destaca. Nós podemos criar muitas coisas. Isso mesmo, o ser humano é inteligente, irmãos. O ser humano consegue fazer muitas coisas, mas normalmente ele só cria algo de algo já existente. Ele pega a matéria já existente, a modifica, a transforma. Mas, no entanto, o nosso Deus é diferente. Nosso Deus, ele cria do nada aquilo que ele quer. O nosso Deus, ele abre a porta, ele fecha a porta, ele cria uma porta onde não tem porta. Eita glória! Nosso Deus é poderoso. E aqui vamos estar conhecendo o Deus do Antigo Testamento. o que foi que Deus fez, por que se comportou nesse momento, por que se revelou dessa forma, como o povo entendia e recebia a autoridade de Deus e assim por diante. Ou seja, hoje vamos aprender o Deus do Antigo Testamento. E observe, tem muitas pessoas que pensam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do novo e não é. Ele é o mesmo. Ele é imutável. Ele não muda. Observe, Deus não muda, continua sendo o mesmo. Mas vamos ver algumas diferenças com relação ao Antigo e o Novo Testamento. Por isso, fica conosco até o final e fique atento e pegue sua caneta, seu lápis, seu caderno para que você possa fazer suas anotações. Tá bom? Agora vamos para o nosso tópico 1 que traz por título Deus e suas obras. As obras de Deus não ficaram restritas ao período da criação dos céus e da terra. O Senhor continuou a operar milagres na vida de grandes homens de Deus no Antigo Testamento. A chamada de Abraão para ser pai de uma grande nação caracteriza uma grandiosa obra de Deus. Através dos descendentes de Abraão se formaria uma nova nação que seria abençoada por Deus. Por intermédio da nação de Israel, Deus operou muitos milagres que serviram de exemplo para os crentes do Novo Testamento. Observe o seguinte, o nosso Deus é poderoso, o seu poder não falha, o seu poder não tem validade. Observe aqui que o nosso Deus criou os céus e a terra. Do nada, Deus criou do nada os céus e a terra. E nós podemos assim desfrutar tanto de um quanto do outro. Mas o nosso Deus não perde poder, autoridade não. Ele continuou agindo e se relacionando conosco. Isso mesmo, mesmo após o pecado de Adão e Eva, a grande intenção de Deus sempre foi se relacionar com o homem e com a mulher. Deus sempre quis conversar com o homem e com a mulher, mas na verdade é o ser humano que foge de Deus, se afasta de Deus. Está escrito, Chegai-vos a Deus e ele chegará até vós. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais perto você vai estar. Mais revelação de Deus você terá. E aqui vamos aprender que Deus continuou agindo, operando maravilhas em nosso meio. Aqui foi destacada ainda a questão da chamada de Abraão. Deus pega um homem. Observe, já existiam algumas nações nesse período. Observe, já existiam algumas nações, algumas cidades importantes, mas, no entanto, Deus não pega uma cidade, um povo, uma nação já existente. Ele escolhe um homem. De um homem só, ele faz a promessa que vai se transformar em uma grande nação. E dessa grande nação e desse homem estaria vindo o Messias que abençoaria todas as famílias da terra. Ou seja, Deus escolhe um homem e faz uma promessa. E observa que esse homem, justamente com a sua esposa, não poderiam gerar filhos. Isso mesmo. Abraão com Sara não poderia ter filhos, mas, no entanto, o Deus que promete, ele cumpre. Eita glória. Eu sempre digo, viu, o nosso Deus, ele gosta de prometer. Mais do que isso, ele gosta de cumprir as suas promessas. Então, na vida de Abraão, vamos ver um Deus agindo, operando, realizando milagres, porque o poder de Deus continua o mesmo. Ele criou os céus e a terra, mas continuou agindo, abençoando, direcionando a vida às pessoas, desde o Antigo Testamento e até hoje, porque ele não muda. Eita glória. Vamos para o nosso primeiro tópico, o item A, que traz por título, O Deus que separou um povo. Abraão já estava com 75 anos, e sua esposa com 65 anos. E era estéreo. Pelas leis naturais, seria impossível Sara conceber de Abraão, tanto pela idade quanto pela sua exterioridade. Mas para Deus, nada é impossível. Cerca de 25 anos após a promessa, Abraão e Sara tiveram um filho. Isaac gerou a Jacó. Após o encontro com Deus, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E através dos 12 filhos de Jacó, foi chamada a nação de Israel. Observe o seguinte, Deus agora chega e chama Abraão, olha, Abraão e Sara e faz a promessa que os dois teriam um filho. Isso mesmo, os dois teriam um filho. Mas, no entanto, tanto Abraão já estava avançado em idade quanto também Sara. E Sara ainda era estéreo. E Deus faz a promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. E Sara já tinha 65 anos. Praticamente, pelas leis naturais, seria impossível isso acontecer. Mas para Deus, eita glória, mas para Deus nada é impossível. Aquilo que você não pode, aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem, Deus ele tem, Deus ele pode, Deus ele sabe. Por isso, entrega na mão do Senhor. Tá bom? Então, no entanto, Deus agora vai se revelar e faz uma promessa. E essa promessa só vai se concretizar com 25 anos depois. Ou seja, o que era difícil acontecer? Quando Abraão tinha 25, e Sara 65 ficou mais difícil ainda. se já era impossível com 75 e 65, imagine só com 100 anos de idade. Pensa só a dificuldade que não era, a impossibilidade. Mas quando Deus ele chega, o impossível se torna possível. Aquilo que não tem acaba acontecendo por causa do poder e a graça de Deus. Então, aquilo que para os olhos de Abraão e Sara seria impossível, acabou acontecendo. E assim, Sara gera um filho de Abraão e esse filho é filho da promessa chamada Isaac. De Isaac vai nascer também Jacó. De Jacó vai estar nascendo 12 filhos e esses 12 filhos de Jacó vão se tornar as 12 tribos de Israel. Eita glória! E tudo isso começou apenas com um homem. Tudo isso começou apenas por um homem. Com Abraão, da sua chamada, ele obedeceu a Deus por causa da obediência dele. Deus deu crescimento, desenvolvimento e foi cumprindo a promessa que tinha feito a Abraão. É por isso que é dito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas, dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, o item B, que traz por título. O Deus libertador. Deus continuou sua obra no meio do povo de Israel, libertando-o de uma escravidão e opressão no Egito. Os hebreus conquistaram a terra prometida sobre a liderança de Josué. Às vezes, Deus punia o povo de Israel quando este se rebelava contra o Senhor. Com o passar dos anos, o Senhor libertou seu povo de dois cativeiros e protegia-o por quase dois mil anos. Durante o domínio nazista pelo mundo, Deus protegeu Israel de um extermínio completo e fez o seu povo votar a sua nação na terra prometida no ano de 1948. Como disse Jesus, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. João, capítulo 5, versículo 17. Presta bem atenção. Aqui agora, nesse tópico, o comentarista, ele conta um pouquinho uma história da nação de Israel, onde Deus levanta Abraão, os seus filhos. Amém. Agora, Deus liberta o povo de Israel da escravidão. Com isso, Deus levanta agora o libertador chamado Moisés. E Moisés, na direção de Deus, sendo usado por Deus, liberta o povo da escravidão do Egito e fica agora livres. E a partir desse momento, e vão entrar agora na terra prometida, sendo direcionados, guiados por Josué, que era a sua liderança. Josué fica no lugar de Moisés e adentra agora na terra prometida. Tudo isso, irmãos, por causa de Deus. Mas, no entanto, o povo de Israel, depois que chega na terra prometida, começa a pecar, se desviar, começa a sair da direção de Deus. E por causa disso, Deus vai punir, isso mesmo, Deus vai punir, Deus vai castigar a nação de Israel, porque estava desobedecendo. Sabe por quê? O povo de Israel queria o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus, mas não queria obedecer. Parece alguém que você conhece, né? Queria o cuidado, a prosperidade, o crescimento, a saúde, a proteção de Deus, mas na hora de obedecer, não queria. E Deus vai deixar bastante claro, quando o povo me obedecer, vai ter benço, mas quando o povo desobedecer, vai ter castigo. Deuteronômio, capítulo 28, está lá escrito, as bênçãos da obediência e as maldições quando desobedecerem. Irmãos, você vai colher o que você plantar. Você está entendendo o mistério? Aquilo que você plantar, você vai estar colhendo. Por isso, precisamos vigiar, tomar cuidado com as nossas atitudes. E assim também, a história de Israel vai estar acontecendo. Muitas das vezes, Israel se convertia, buscava o Senhor, Deus perdoava e abençoava. Israel saia da direção de Deus, os reis pecaram, pecaram, pecaram. Deus vai levantar vários profetas para dizer, se arrependa, se arrependa, Deus vai levantar um cativeiro, Deus vai punir vocês, está vindo aí um grande inimigo, vocês serão levados ao cativo. Que nada, Deus vai fazer isso conosco, não. Nós temos o templo aqui, nós temos a presença, a arca da aliança está conosco. E Deus falando, vocês estão desobedecendo, serão castigados. Então, como a nação de Israel não deu crédito à voz dos profetas que falavam em nome de Deus, Deus permitiu que a sua nação fosse levada ao cativo. Deus permitiu, Deus levantou inimigos para castigar a nação de Israel. Sabe o que, irmãos? Deus queria que o povo mudasse de vida, se arrependesse dos seus pecados, mas o povo pecava, pecava cada vez mais. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Fica crente, fique na presença de Deus, não saia não, senão, Deus pode castigar. É assim que acontece. Ou seja, se você obedece, tenha as bênçãos de Deus, tenha o cuidado de Deus. Se você desobedece, poderá sofrer as consequências dos teus atos. Tudo isso, ok? É recompensa. Deus vai pagar, você vai colher aquilo que você plantar. Mas, dando o segmento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Mas se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias de apresentações, ideias para o encerramento do trimestre. E o que era bom ficou melhor. Acrescentamos também uma atividade online, para que seus alunos possam responder online, somente com o celular. E se você quiser, essa mesma atividade enviamos também em PDF. Você pode imprimir e levar para os seus alunos. Acrescentamos também um plano de aula, completa o nosso plano de aula, do início até o final. Tem atividades, tem metodologias, tem uma dinâmica extra. tudo isso para você que é membro. E acrescentamos um mapa mental que é benção pura sem mistura. E tem outra novidade, viu? Acrescentamos mais o material. Isso mesmo. Vamos enviar também a partir de agora, isso, a partir de agora, estaremos enviando a leitura diária no formato de cartaz, mas também no formato de áudio. Isso. Ficou sensacional o nosso material. Na descrição desse vídeo tem um link entrar no grupo para ser membro. Chegando lá, eu vou passar as informações. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, o WhatsApp está passando aqui, olha, 73981418544. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que ele traz por título. As ordenanças e leis entregues ao seu povo. No Antigo Testamento, Deus fez alguns acordos com o seu povo. O primeiro acordo que Deus fez foi ainda na época de Abraão. Todo menino com oito dias de nascido em sua casa deveria ser circuncidado. Mais adiante, por intermédio de Moisés, Deus fez outro acordo e entregou as leis e mandamentos para o seu povo. Eles seriam uma nação diferenciada que representaria o nome de Deus para todo mundo. O fundamento das leis são os dez mandamentos. Observe o seguinte, irmãos, Deus é diferente mesmo. Deus é superior, Deus é supremo e requer de nós obediência. É por isso que ele faz uma aliança com Abraão, onde ele abençoaria Abraão. Mas, no entanto, todos os seus descendentes com oito anos de idade deveriam passar pelo processo chamado de circuncisão. Nós sabemos muito bem que a circuncisão era um pacto, uma aliança feita entre Deus e Abraão. Todos os seus descendentes precisariam assim fazer. Era um sinal, irmãos, sabe? De aliança, de comunhão com Deus e Abraão e toda a sua descendência. Posteriormente, Deus faz também uma aliança com o povo de Israel, o mesmo povo de Abraão. Mas, no entanto, agora, Deus revela a Moisés a sua lei, os seus mandamentos. E deixa claro, se vocês obedecerem a minha lei, obedecer os meus mandamentos, eu vou estar abençoando vocês. Eu seria o Deus de vocês. Vou guardar, proteger, mandar chuva, prosperidade, proteção. Vocês terão tudo, mas preciso obedecer. Essa aliança foi feita com Moisés, lá no monte, onde Deus entregou as tábuas da lei e o povo precisaria obedecer os mandamentos de Deus. Mas, te pergunto, será que o povo obedeceu? O que você acha? Será que o povo precisaria obedecer os mandamentos do Senhor? E hoje? E hoje? Será que nós estamos obedecendo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas, dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, o item A, que traz por título. Aliança com Deus e obediência às suas leis. Outros acordos que Deus fez com Israel para que o povo recebesse a lei e obedecesse ao Senhor. Esse acordo foi marcado com o sangue de animais. Mais adiante, Deus renovou esse acordo com Israel. O povo teria que obedecer aos mandamentos de Deus e Deus abençoaria o povo. Essas bênçãos são chuvas sobre a terra para que sempre houvesse colheita farta, paz para o povo, vitória sobre quem fosse guerrear contra Israel e comunhão eterna com o próprio Deus. Em contrapartida, se o povo desobedecesse ao Senhor, se o povo desobedecesse, ao invés de bênçãos, a maldição estaria sobre Israel. Sofreriam doenças e desastres e a colheita seria roubada pelos seus inimigos. Não teria a proteção de Deus. Seriam derrotados nas guerras e se persistirem, Israel seria espalhado entre as outras nações. As suas cidades ficariam em ruínas e desertas. Irmãos, prestem atenção. Deus não brinca em serviço, não. Deus não está para a brincadeira. Ele quer seriedade e compromisso. O povo quer a bênção de Deus, assim como Israel. Israel queria o cuidado de Deus, o livramento de Deus, a chuva no tempo certo, o sol no tempo certo, a proteção, o livramento, a prosperidade. A nação dizia que queria o bem de Deus, mas não queria obedecer. E Deus deixa bastante claro, eu vou abençoar vocês, eu vou mandar a chuva no tempo certo, mas se vocês obedecerem, se vocês não obedecerem, eu vou estar enviando peste, vou estar enviando desastre, vou estar levantando inimigo para perseguir vocês. A aliança foi clara, varão, Deus não brinca em serviço. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Se Deus quer a obediência da minha vida, tem que haver a obediência. Da sua vida, a mesma coisa. Deus não abre mão dos seus mandamentos. Aprenda isso, viu, para o adolescente. Deus não abre mão da obediência. Quando você obedece, você é abençoado por Deus. Eita, glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Mas vamos para o nosso segundo tópico, o item B, que traz por título. O povo de Deus na terra prometida. Por fim, a posse da terra prometida seria feita através da divisão do território entre as doze tribos de Israel. Com exceção da tribo de Levi, que não teria terra fixa. Seus descendentes seriam sacerdotes e estariam encarregados de cuidar do serviço do tabernáculo. Deus reafirmou o compromisso que os realitas deveriam ter em relação às leis e mandamentos. infelizmente, o povo de Israel sofreu as maldições por causa da desobediência e principalmente que rejeitaram o seu Messias. Observe o seguinte, Deus faz a promessa a Abraão, Deus chama Moisés e agora o povo entra na terra prometida, agora sobre a liderança de Josué. Mas o povo precisaria rejeitar, preste atenção, precisaria rejeitar as leis e os deuses lá da terra prometida. Tinha muita coisa ruim na terra prometida, mas, no entanto, Deus mandou limpar, exterminar os inimigos para que Israel não fizesse aliança. E o que é que Israel faz? Aliança, acordo, meus irmãos. Irmãos, cuidado com os teus acordos, cuidado com as tuas alianças. Israel fez aliança com os seus inimigos e acabou pecando e perdendo a bênção do Senhor. A promessa de Deus na vida de Israel era grande, mas Israel precisaria obedecer, seguir os mandamentos do Senhor. Rejeitar. Ei, Jesus amado, rejeitar, irmãos. Enquanto não aprendemos a rejeitar as coisas do mundo, não vai para frente, não. Não tem crescimento, não. Não tem salvação. Deu dito. Tem pessoas querendo aproveitar das coisas de Deus e das coisas do mundo. Não tem como. Quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. Está escrito. Mas agora, dando o segmento, vamos para o nosso terceiro tópico. Lembrando, viu? Estamos abrindo a nossa agenda. Caso você queira nos levar na sua igreja para ministrarmos uma conferência, jornada pedagógica, capacitação, congresso, fica à vontade. Deixo aqui meu WhatsApp, tá bom? Será um prazer estar na sua igreja congregando com você, dando glória a Deus, viu? Fica à vontade para estar nos levando, realizando trabalhos de EBD, de família, de congresso. Fica à vontade. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título. Os milagres operados ao longo da jornada. Nas escrituras sagradas, encontramos muitos milagres que foram operados em favor do povo de Deus ao longo da história. Muitos desses milagres foram livramentos em favor dos que permaneceram fiéis a Deus. Irmãos, Deus trabalha com fiéis. Observe, Deus trabalha com fiel. Tem muitas pessoas dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Deus, mas não obedece, não pratica, não adianta. Ah, mas meu pai é. Minha mãe é dirigente do ciclo de oração. De que adianta se você não é? Seu pai, seu pai, sua mãe, não vai poder te salvar. O pastor não vai poder te salvar, não. A salvação é individual. É você com Deus. Ah, pastor, estou fraco, o que é que eu faço? Ora, conversa com Deus, pede oracionamento do Senhor, porque Deus trabalha com os fiéis. Agora saiba, o próprio Deus nos dá graça, nos fortalece, nos protege. Agora, eu preciso buscar mais, eu preciso consagrar mais. Entendeu o mistério? Mas vamos dar seguimento, viu? Ao nosso terceiro tópico, o item A, que traz por título O Dilúvio Universal. A humanidade se corrompeu e passou a servir a outros deuses. Muitos pecados foram cometidos e ninguém respeitava Deus. No entanto, houve um homem que se manteve íntegro e o seu nome era Noé. Diante daquela situação, Deus avisa a Noé que iria destruir a terra com o dilúvio. Em seguida, mandou Noé construir uma enorme arca. Nela, estariam guardadas a sua família e um pai de casal de todos os animais da terra. Noé obedeceu e todos que estavam dentro da arca foram salvos. Você está percebendo? Deus trabalha com quem obedece. Deus revela a Noé que estaria enviando um dilúvio. Eu chamo a vossa atenção que antes desse período ninguém sabia nem o que era chuva. Nunca tinha havido chuva na terra. A terra molhada com orvalho, mas chuva não tinha existido ainda. Agora, Deus se apresenta a Noé, rever o que estará acontecendo. Noé acredita, obedece, constrói a arca, prega a palavra, mas ninguém dá crédito. Ninguém confia, ninguém dá vez, ninguém dá oportunidade, ninguém acredita na pregação de Noé. Mas, no entanto, Noé continua pregando. E depois, você sabe o resultado. Noé não salvou ninguém, mas salvou a sua família. Eita glória! Irmãos, a nossa família, que Deus possa salvar os nossos parentes, os nossos amigos, que Deus possa salvar a todos, porque é essa a intenção de Deus. Mas observe, que Deus abençoou Noé e a sua família, porque obedeceram. A família de Noé foi abençoada, porque todos, observe, todos obedeceram a Deus. Quem obedece, é abençoado. Se algum filho, preste atenção, se algum filho tivesse desobedecido, não teria tido a salvação. Mas tiveram a salvação, porque todos obedeceram ao Senhor. Da mesma forma que você possa obedecer, que na sua casa, na sua classe, no seu trabalho, na sua escola, que você possa obedecer a Deus em qualquer lugar. Ah, pastor, mas sou eu de crente na minha casa. Ah, pastor, sou eu de crente na escola, irmão. Deus te colocou lá para ser vaso. Ah, pastor, na minha casa não tem nenhum crente. Na minha casa também não, barão. Eu também não nasci no lar cristão, não. Mas estou aqui fazendo a obra do Senhor da mesma forma você. Nós precisamos entender que somos diferentes no comportamento, na fala, na forma de se vestir, de brincar. Somos diferentes, porque nós somos de Deus e vamos morar no céu. E essa diferença tem que ser vista por todo mundo. Você sabia disso? Mas dando ainda a segmento, vamos para o nosso terceiro tópico, o item B, que traz por título Abertura do Mar Vermelho. Depois de sofrer muitos anos de escravidão no Egito, o povo de Israel é liberto por Deus. Se se conformar, Faraó reúne seu exército e vai atrás dos realitas. Deus manda Moisés tocar nas águas do mar e as águas se dividem ao meio. O povo de Israel passa a seco pelo meio do mar. Os egípcios, porém, ao tentarem passar, morreram afogados, pois Deus havia ordenado que as águas tornassem ao seu lugar. Ou seja, aqui estamos estudando alguns milagres realizados por Deus. Livramento que Deus concedeu, a nação diz a porquê obedeceu. Olha, Noé obedeceu e a sua família receberam o livramento de Deus e entraram na arca. Moisés recebe o chamado de Deus, atende, vai pregar a palavra, é liberto da escravidão do Egito, mas agora estão diante do mar vermelho. Uma dificuldade grande e Israel não tinha para onde fugir, mas, no entanto, se apresenta diante de Deus. E Deus diz, marchem, não parem, não continuem em frente, o mar vai se abrir. E assim aconteceu, irmãos, quando a gente caminha na direção de Deus, o mar se abre. Eita glória! Quando nós caminhamos na direção de Deus, o mar vai se abrir, as dificuldades vão ter que sair, as lutas vão ter que sair, porque nós somos mais do que vencedores. Ah, pastor, estou doente, Deus vai te dar cura. Ah, pastor, estou aqui todo desanimado, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te dar energia, para que você possa continuar buscando a Deus. Porque a vitória não é que quem começa, é de quem termina a presença de Deus. Eita glória! Observe, a vitória não é para quem começa, mas para quem termina a presença de Deus. Te pergunto, como é que está a tua força? Como é que está a tua fé? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, a letra C, que traz por título. Outros milagres que Deus operou. Além desses milagres, há muitos outros que Deus realizou no Antigo Testamento, enviou o pão do céu, a abertura do rio Jordão, a queda das muradas de Jericó, o sol e a lua ficaram retidos no céu, a ressurreição do filho da viúva de Serepta, o arrebatamento de Elias, o livramento de três hebreus na fornalha de fogo, o livramento de Daniel na cova dos leões e outros. Ou seja, grandes foram os milagres de Deus com a nação de Israel. Irmãos, Deus tem poder, Deus pode fazer aquilo que você não pode, Deus pode ir onde você não pode ir, agora precisa obedecer. Observe, todas essas pessoas que foram abençoadas por Deus, receberam livramento e estavam obedecendo. Então, com Deus é assim, você obedece, é abençoado. Você obedece, é abençoado. Em outras palavras, o que você planta, você vai estar colhendo. Se você plantar obediência, vai receber bênção do Senhor. Agora varão e varoa. Se você plantar desobediência, vai ser castigado. Não tem para onde fugir. É recompensa, é a lei da semeadura. Você planta e você vai colher o que você plantou. Amém? Te pergunto, qual tem sido a tua plantação? Deixa aqui nos comentários. Qual tem sido a sua plantação? O que você tem plantado diante de Deus? Deixa aqui nos comentários. Obediência ou desobediência? Vai colher, viu? Vigia. Mas dando o segmento, vamos para a nossa conclusão. Lembrando, viu? Acabei de criar um grupo de PDF. Observe. Estamos fornecendo alguns materiais em PDF. Isso mesmo. E você poderá ter acesso. Alguns materiais são grátis e outros materiais são pagos. Mas vamos estar disponibilizando para vocês, tá bom? Naquele precinho. Ou seja, em nosso grupo, vai ter materiais grátis e materiais pagos. De R$2, de R$3, R$4, R$5. É a forma que eu tenho de estar abençoando vocês e vocês estarem também me abençoando em nome de Jesus. Porque aqui, o alimento é forte. O link está na descrição desse vídeo. Logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter o link. Grupo de PDF. É só você entrar que nós vamos passar todas as informações. Venha, entra logo. Mas agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito. Deus é um ser pessoal que se importa com sua criação. Diferentemente do que muitos pensam, Deus não criou todas as coisas para deixá-los a seguir, sem curso natural, pelo contrário. O Senhor está cuidando de cada detalhe. A prova disso é envio do seu Filho amado para morrer em nosso lugar e nos prover a vida eterna. Irmãos, Deus quer nos dar a vida eterna. Mas para isso, tem que obedecer. Observe, a salvação é de graça. O que Deus requer de nós que viemos obedecer a sua palavra, cumprir com a sua palavra, até porque só ama a Deus, soma a Cristo àquele que pratica. Como assim, pastor? É isso mesmo. Seja de pôr os meus imitadores. Quem me ama vai obedecer os meus mandamentos. Jesus disse, quem me ama vai estar obedecendo os meus mandamentos. Será que você está obedecendo? Deixa aqui nos comentários por gentileza. Mas pergunte o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, porque eu preciso saber se você está gostando, se você não está gostando. Nossa atenção está melhorando cada vez mais, viu? Se não estiver gostando, a gente para, continua o canal. O que você acha? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas você já sabe, não terminou ainda, porque chega o momento da nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional. Sem demora. Vamos para a nossa dinâmica? A parte do senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica, da revista dos pré-adolescentes. E pode preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical e à nossa famosa EBD. Toda semana, nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às nove horas e cinco minutos, este é o nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às quatorze horas e cinco minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica. Ou seja, toda sexta-feira tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço. Gostou? Se inscreva, ative o sininho, vem participar da nossa família, crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número seis dos pré-adolescentes do segundo trimestre de dois mil e vinte e quatro, que traz por título que é Deus no Antigo Testamento. Presta bem atenção. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus não muda. Mas, no entanto, o nosso Deus sempre abençoou aqueles que obedeceram a Deus. Olha, aqueles que obedeceram a Deus foram abençoados, protegidos. Mas também, aqueles que desobedeceram sofreram conforme as consequências. ou seja, você vai estar recebendo aquilo que você plantou. E, nesse momento, vamos fazer a nossa atividade ou a nossa dinâmica seguindo exatamente isso. Quem obedece é abençoado. Quem desobedece recebe o cartigo segundo as suas ações, tá bom? Para realizar essa atividade, você tem algumas opções. Vou passar para vocês duas opções de como realizar essa atividade. Uma, você pode aplicar no início e a outra no final da sua aula. por isso, fica conosco até o final. Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar confeccionar dois cartazes semelhantes a isso. No primeiro cartaz, você vai estar escrevendo obedeceram a Deus. Somente isso. Obedeceram a Deus e deixe aqui espaço em branco. No segundo cartaz, você vai estar escrevendo desobedeceram a Deus e deixe espaço aqui em branco. Desobedeceram a Deus, tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, no início, já pode aplicar da seguinte maneira. você pode dividir a sala independente da quantidade. Eu tenho poucos alunos, não me atrapalha nada. É dois, é quatro, é cinco, é seis, é sete, fica à vontade. Pode dividir em dois grupos. Cada grupo vai receber um cartaz desse. Isso mesmo. Grupo um vai ficar responsável para listar aqui, escrever os nomes dos personagens que obedeceram a Deus. Quais foram os personagens na Bíblia que obedeceram a Deus? Vão estar escrevendo. Grupo B vai escrever os personagens bíblicos que desobedeceram a Deus. O que a gente está escrevendo aqui que obedeceram e que desobedeceram. Logo após, cada equipe fará a apresentação. Vai ter que citar o nome do personagem e quando ele obedeceu. Olha, Grupo B vai ter que citar o nome do personagem que desobedeceu e quando foi que desobedeceu. Irmãos, vai trazer conhecimento. Por isso que eu tenho dito, não adianta você que é professor passar a aula toda falando, falando, não. Aplica uma dinâmica dessa que você vai ver a aprendizagem dos seus alunos. Segue a nossa dica. Simplesmente isso, cada equipe terá a oportunidade de estar apresentando. Aí você vai dar a oportunidade para que eles possam fazer a apresentação do tipo, equipe 1, qual foi o primeiro personagem que vocês colocaram que obedeceram a Deus? Aí eu coloquei Abraão. Quando foi que Abraão obedeceu a Deus? Aí ele saiu da casa, dos parentes, e foi embora para uma terra desconhecida. Excelente, Deus te abençoe. Agora equipe B, olha, qual foi o personagem que vocês colocaram que desobedeceram a Deus? Foi Adão. Adão, como assim? Quando foi que Adão desobedeceu a Deus? Quando comeu do fruto proibido? Excelente, parabéns, Itaquilistado. Aí você pode fazer aquela discussão com seus alunos. Está no tema, Varão, é bênção pura sem mistura. Aí você pode fazer a discussão com seus alunos, perguntar se concorda, se discorda. Se fosse eles, fariam a mesma coisa? Mudaria? Pergunte seus alunos, deixe a sua turma participar. Mas quero saber o seguinte, gostou da atividade? Gostou da dinâmica? Vai fazer, vai modificar, fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia que você possa aplicar na sua turma. Mas se gostou, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Mas vamos agora para a nossa segunda maneira de realizar essa atividade. Mas antes, deixa eu fazer o convite. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro do canal. Pastor, o que vai ter direito? Calma, assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, Slides, Aulas com Dinâmicas, Dinâmica por Escrito, Video Chamada, Leitura Diária, Despertador, Artigos, Ideias para o Encerramento do Trimestre, Certificados, Livros em PDF, Grupo VIP no WhatsApp, Simulados, Projetos, Figurinhas, Ficha de Matrícula, Relatório Geral, Frequência, Escala dos Professores. Pastor Giovanni Santos, Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros. Slides, Video Chamada, Despertador, Artigos, Gráficos, PDF, Certificado, Simulado, Ideia de Apresentações. Meu Deus, são vários materiais que estamos enviando para os membros. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, Pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, crente? É praticamente a Coca-Cola do mês. Eu quero ser membro, o que é que eu faço? Está aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo agora. 739-8141-8544. Está aqui, olha. Se quiser também, na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. E veja só, o que era bom, ficou melhor. Nós acrescentamos, hein, Jesus amado, o que era bom ficou melhor. Nós estamos fornecendo nesse trimestre um plano de aula completo com atividades, metodologias e uma dinâmica extra. Estamos fornecendo também o mapa mental que é benção pura sem mistura e fornecemos também uma atividade online para que o senhor não possa estar respondendo. E a nossa leitura diária, olha, tem um cartaz e agora tem um vídeo da leitura diária. Irmãos, está sendo benção pura, tá bom? Pastor, quero ser membro. Entre em contato agora, em nome de Jesus. venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa segunda opção de como realizar essa atividade. Se você quiser a primeira, você faz do início e essa você pode fazer no final. Depende do seu tempo e da sua organização. Nessa atividade, você pode fazer os dois cartazes. Por exemplo, né, obedecer o adeus vai ficar exposto aqui na sala de aula e desobedeceram a Deus. Vai ficar exposto também. Dois cartazes vão ficar expostos. Tá ok? Só que aqui agora você já vai levar os nomes de alguns personagens que obedeceram a Deus e alguns personagens que desobedeceram ao Senhor. Você já vai levar aqui e pronto. Eu já separei aqui para vocês a relação de alguns personagens que obedeceram e que outros desobedeceram ao Senhor. Por exemplo, anote aí, pegou caneta, caderno, anote aí, viu? Personagens bíblicos que obedeceram a Deus. Abraão, Moisés, José, Ruth, Daniel, Pedro, Daniel, Maria, mãe de Jesus, Josué e Esther. Agora, personagens que desobedeceram ao Senhor. Adão, Caim, Saúl, Davi, Sansão, Judas, Rei Manassés, Acabe, Salomão e os filhos de Eli, Ofini e Finés. Pessoas que desobedeceram ao Senhor. E aqui agora é o seguinte, os cartazes vão ficar expostos. E aqui agora você vai pegar uma plaquinha, você vai pegar uma placa e vai mostrar para os seus alunos. Esse personagem daqui, por exemplo, Abraão. Olha o personagem aqui, Abraão. Ele obedeceu ou desobedeceu ao Senhor? Ele obedeceu. Pronto, vai vir e vai colar no cartaz que obedeceu ao Senhor. Agora você vai estar questionando, ele obedeceu quando a Deus? Olha, eles vão ter que falar quando foi que eles obedeceram, quando foi que Abraão obedeceu a Deus? Pronto, vai vir e vai colar. Você pega o segundo, Saúl, Saúl obedeceu a Deus ou desobedeceu a Deus? Desobedeceu. Excelente. Quando foi que Saúl desobedeceu ao Senhor? Ah, quando ele quis sacrificar animais e ele não podia porque ele não era sacerdote? Excelente. Parabéns, viu, Júnior? nota 10 para você. Vai vir e vai colar no cartaz da desobediência. E assim sucessivamente aqui, é você que vai levar o personagem para os seus alunos e vai estar questionando se obedeceu, se desobedeceu, a consequência, o que aconteceu, o que não aconteceu. Agora é com você e Deus, tá bom? Pergunta a você, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade, aqui é tão somente a ideia que você possa aplicar na sua turma. Mas se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, dá muito trabalho, varão, por gentileza, me ajude aí, Deus te abençoe, tá bom? Agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, você que está orando por nós, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Deus abençoe a sua turma, que haja crescimento, desenvolvimento, porque tu és uma bênção. Pátio Senhor, Deus abençoe, crente. Deus abençoe,